Faltam 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro da Série B 2023. Chegou a hora de pegar a calculadora e fazer as contas, né? Quem tem chance de ser campeão? E de subir para a Série A? E quem está na briga pelo rebaixamento? Como é que está a situação? Vem com um clique esportivo que a gente vai trazer todo o panorama das equipes do Nordeste na competição nacional. O líder Vitória, com a tabela mais difícil até o fim da competição, tem 11,5% de chance de ser campeão e 58,8% de acesso. Terceiro colocado, mas com rivais mais fracos pela frente, o esporte soma 35,5% de chance de título e ótimos 86,2% de chance de acesso. A 6 pontos do G4, o CRB ainda tem 0,2% de chance de ser campeão da competição e de acesso 5,9%. Mas vem fazendo um grande campeonato, principalmente um grande retorno com ele, Daniel Paulista no comando da equipe. A vida do Ceará, por outro lado, não está nada tranquila. Após a goleada para o Novo Horizontino, as chances diminuíram. Agora são apenas 5,05% de chance de ser campeão da Série B e 1,8% de possibilidade de acesso. Complicado, hein, Vozão? Já na parte de baixo da classificação, o Sampaio Correia tem quase 0% de chance de acesso e 24,2% de risco de queda para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas a dupla Ítalo e Pimentinha estão tentando salvar o Tubarão. E por fim, o ABC. O pobre ABC. O time em Portuguai não tem chance alguma de brigar mais pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e tem incríveis 99,8% de chances de serem rebaixados para a Série C. Lembrando que o Alvinegro é o Lanterna. Todos esses números vieram do site Chance de Gol. Acesse aí o Clique Esportivo para se manter informado sobre todas as equipes do Nordeste, do Brasil e do mundo.